É meu e vosso este fado Um destino que nos amarra Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido De uma guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra E agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós que a recebi E pareceria ternura Se me deixasse embalar E era maior a amargura Menos triste o teu cantar Oh gente da minha terra E agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós que a recebi E agora que eu percebi Oh gente da minha terra Oh gente da minha terra E agora que eu percebi E esta tristeza que trago E esta tristeza que trago E esta tristeza que trago Amém